e fala galera do canal beleza galera aqui é o marcos do vultos e lenda trazendo mais um vídeo para vocês hoje e o vídeo de hoje galera em busca da lenda do pai do mato eu já fui lá já gravei o vídeo mas o cláudio foi lá dar uma força valeu demais em cláudio beleza ele foi lá dar uma força lá nesse nossa filmagem estava chovendo né não teve como resolvi lá gravar mesmo não espera passar a chuva e não vão gravar lá e resolveu gravar esse vídeo lá entrei um pouco na mata lá fiz algumas perguntas lá vocês vão ver no vídeo aí e é isso aí galera o relato que me passaram lá desse local é que duas pessoas estavam andando a caçando a passarinho isso foi de dia galera não foi à noite e eu fui lá no local à noite né mas o relato foi de dia que a pessoa me passou é um inclusive um amigo meu já tem muitos anos que ele passou esse relato esse relato já me contou uns dois anos atrás eu nem pensava fazer esse canal né esse tipo de conteúdo aí como o resultado fazer esse tipo de conteúdo perguntei para ele se eu podia estar falando esse relato e falou que eu podia estar contando né valeu demais aí e é isso aí eu tava lá no mato andando né ele e outro amigo caçando passarinho eles foi lá avistaram o bentivi acertaram o bentivi mas esse bentivi caiu não morreu ele ficou ferido e eles ficaram uns três minutos com ele não mataram ele né ficaram com ele é vívula ferido lá no local aí eles resolveram matar esse bentivi galera na hora que eles mataram o bentivi disse que escutaram risada sinistra no mato na frente dele do lado e não conseguiu ver nada e galhos quebrando ele apavorou lá não conseguiu ficar no local saiu correndo e disse que ao mesmo tempo que estava correndo os galhos ia quebrando na mata do lado ele não entendeu nada ele não ficou sem entender eu perguntei pra ele não soube me explicar se é alguém não era alguém tinha nada lá nada 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 e é isso aí ea história me chama mais atenção o que isso aconteceu de dia né galera e aí eu vou tá indo lá agora eu já fui lá quer dizer filmei e voltar a minha bola para você espero que você escute e é isso aí fui a busca da lenda do pai do mato um amigo meu me passou esse local galera aqui tava ele e um outro amigo dele nesse local que caçando aqui e esse relato galera aconteceu de dia não foi a noite não foi de madrugada duas horas três horas foi 11 horas da manhã que aconteceu esse relato aqui do amigo meu que tava aqui caçando aqui passarinho aqui nessa mata aqui de manhã tava ele outro amigo dele que tava andando aqui ele me relatou esse relato né que eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo aí ele me relatou esse conteúdo essa história já tem muito tempo né que ele já tinha me contado muito tempo mesmo anos muitos anos atrás aí eu achei interessante esse relato eu peguei pra ele seu podia tá detalhando contando contando esse relato né pra galera ele falou que podia estar contando e eu vim aqui no local que ele falou é nessa mata aqui galera pra dentro aqui ó beleza ele tava matando passarinho e na hora que ele acertou o primeiro passarinho era um bentivir o bentivir não morreu esse bentivir esse bentivir caiu no chão ficou ferido né ele ficou lá piano de dor lá eles pegaram o bichinho lá o passarinho aí quando eles resolveram matar o bicho ficaram uns três minutos com ele tá piando pra ver se vinha o outro né pra eles matar como o passarinho não veio eles resolveram matar o passarinho a partir de quando eles matou esse passarinho galera o menino amigo pediu pra matar eles começaram a escutar risadas aqui no mato né risadas bem sinistra bem estranha e galhos quebrando também ele não soube explicar o que é que foi ficou com muito medo foi embora saiu correndo daqui isso aconteceu de dia e eu tô vindo aqui a noite e ele falou pra mim tomar até um pouco de cuidado né porque é meio perigoso a gente tá na mata e o claudio tá aqui me ajudando hoje aqui na filmagem né claudio dá um salve aí pra galera aí salve aí meu rei eu tô ajudando marquinha aqui que nós é o corajoso que tem coragem de vim e aí é verdade viu que eu mas aí que nós tá andando é fechada mas já andou quatro quilômetros para chegar aqui e é perigoso ainda né tem outros bichos aqui na mata aqui né pouco mas nós é corajoso tem deus e exatamente com deus na frente nós faz tudo faz tudo e nós vem aqui nós vai entrar aqui um pouco aqui na mata aqui pra dentro galera pra ver se a gente vê alguma coisa escuta algum barulho aí né nós vamos tá perguntando também se existe alguma coisa sobrenatural aqui nessa mata ou alguma coisa encantada que eu não sei como que fala né e nós vem aqui curiosidade nossa como eu tô fazendo esse canal aí eu vim mostrar para vocês e o local e é isso aí galera vamos lá para dentro aqui vamos cair para dentro da mata aqui olha toma cuidado e tá chovendo para caralho viu galera muita água aqui viu passou esse local aqui e aconteceu muito tempo com ele e eu vim ver e relatar isso já tem há vários anos que ele me contou esse histórico eu vim conferir para vocês é não porque não é é mata fechada gente é muito perigoso tá vendo a gente pensa isso mas já entrou na mata uns quarenta metros só que não dá para nós entrar mais eu tentar chover e o tempo está meio de chuva a lama né claudio só a lama olha o pé de água aí ó tem alguma coisa aqui o amigo meu veio aqui disse que aqui olha o que sorriu para ele sorriu para nós também deu um sinal se tem alguma coisa se tem alguma coisa que protege a mata mas não está aqui para afrontar não só para ver se é verdade mesmo ele disse que escutou risadas aqui sinistra ficou com muito medo os galhos quebrando e não conseguiu ver ninguém não sentiu uma presença muito estranha pai do mato era você que estava aqui protegendo os animais dele mas é amigo deu um sinal para nós foi você mas não está aqui para afrontar não estamos aqui mesmo só para conferir o relato que me passaram para o local o amigo meu ficou muito assombrado não vem aqui mais eu estou com muito medo depois que aconteceu isso com ele era dois inclusive foi você deu um sinal para nós respeitar ela né cara mas não está aqui para afrontar não viu deu um sinal quebra um galho dá sorri igual você sorriu para ele a risada sinistra tem várias formas de você dar um sinal para nós quebra galho aí pisa anda aí no mato faz alguma coisa vamos subir aqui botar de novo não deu nenhum barulho nem nada espera só um minuto cuidado hein Cláudio é isso aí galerinha a gente veio aqui no local conferir aqui que o menino passou eu relato pra mim se inscreva com você eu fui até um minuto fazer pergunta porque não sei né de repente vai despegar é vai quebrar é se existe algo que proteja a rato dá um sinal para nós tem um sinal para nós Pai do Mato, você está aqui? A chuvinha vai começar, né? Está dando sinal para ele, nós, agora. Vamos embora, Cláudio? Sinal é da chuva. Isso. A natureza. Não é? É, Max. Olha o barulho, gente. Olha o eco. Olha o meu amigo Marcos aí. É, o barulho diferente. É o eco da mata, né, caramba? Pode ser também. Isso. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Já virei para vocês. Em busca da lenda do Pai do Mato. Provavelmente vai ter o 2 e o 3, né? A gente sempre vai estar voltando aqui. Para ver se a gente consegue. Vamos lá. Vamos com algum áudio, né? Para capturar algum áudio, algum som, alguma coisa, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Valeu. E conto com a ajuda de vocês aí, galera. Ajuda o canal aí, beleza? Fortalece aí. E é isso aí. Fica todos com Deus. Valeu. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.